Oi meus amores, iniciando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é dia das crianças fazerem foto. Faz um tempinho que a gente não ia lá na Silvana, né? Já deixei o Instagram dela aí nos outros vídeos, vou deixar aqui também pra vocês irem lá conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso. São ótimas profissionais, atendem a gente com todo o amor do mundo. E as fotos, gente, ficam incríveis. Ela que tá responsável de fazer todo o acompanhamento do Benício, até um aninho, né? Também na festa, que eu tô já pensando em começar a organizar a festa de um ano, que já tá logo aí. Janeiro já tá chegando, né? Passou muito rápido. E vão lá conhecer o trabalho dela, vou deixar o link aqui na descrição. Pra quem for aqui de Marília e quiser, gente, já marquem um ensaio fotográfico. Ela faz acompanhamento de bebê, faz tudo quanto é ensaio que vocês quiserem. De aniversário, de simplesmente você tá se achando linda, quer ir lá fazer um ensaio. Pode ir também, que fica tudo muito maravilhoso. E eu vou me arrumar, vou tomar um banho, vou lavar o meu cabelo. Porque, ó, meu cabelo tá assim, ó, gritando por socorro. Vou fazer uma hidratação. E depois do ensaio eu vou gravar outro vídeo aqui pro canal, né? Uma aqui responde. Então eu já vou dando uma organizada e gravando aqui pra vocês verem como que é, né? O nosso dia, assim, quando eu vou gravar um outro vídeo. Na verdade, faz tempo que eu tô ausente aqui por conta da depressão. Sumi, fiquei bem ruim. Emagreci horrores, gente. Eu tô muito magra, né? Porque eu fiquei sem comer, não sentia fome. Agora, graças à medicação, eu tô sentindo mais fome. Tô voltando à vida, né? E é isso. Agora eu vou lá tomar banho. As crianças estão assistindo desenho. Minha mãe vai me ajudar, né? Eu não saio sem minha mãe. E é isso. Bora lá lavar esse cabelo que tá gritando por uma hidratação. Olha, gente. Ficou lindo isso aqui, né? Com os meus produtinhos favoritos, que é de cronograma. E hoje eu vou fazer a etapa de hidratação. Vou usar esse shampoo e a máscara, né? Essa daqui. E aí depois vocês vão ver a diferença no cabelo, gente. Vira outro cabelo. E enquanto isso, também tô lavando roupa, né? Liguei a máquina, aproveitei que saiu um solzinho. Tá bem quente o tempo hoje. E deixei a máquina lá ligada, lavando roupa. Porque como tava chovendo, ficou duas semanas inteiras chovendo aqui em Marília. Acumulou bastante lençol, coberta, bastante coisa. Então agora que saiu o sol, tem que correr pra lavar. Pôr na máquina e deixar ela lavando. Eu vou tomar um banho rapidinho aqui, lavar esse cabelo. E já volto aqui pra vocês. Gente, saí do banho. E eu tô procurando minha escova pra escovar meu cabelo. E não, não tô achando. Não sei onde foi parar, sumiu. E como eu tô com fome, não ia dar tempo de eu fazer nada. Eu pedi um Mac. Acabou de chegar aqui, a gente vai comer. E já vamos lá fazer um ensaio. Porque se não, eu vou acabar chegando atrasada. Olha, gente, que bonitinho o carrinho que veio. Já mudou a coleção de brinquedos. A anterior, que era os ursinhos, era um mais lindo que o outro. Só que agora é carrinho. A gente vai comer agora. E ó, a Benice tá aqui. A gente vai fazer a primeira troca. Pra fazer as primeiras fotos, né? O primeiro cenário. De oito meses. E do dia das crianças. Eu vou trocar ele. E depois a mãe tem. Tá aqui, ó. Ai, que coisa linda. Do urso. Quase o tamanho do Benício. B. B. Benício. Ô, Maitê, você tá derrubando ele. B. Ó. Tchim, tchim, tchim. Parabéns. Tá vendo que é um brinquedo. Parabéns que ele olha. Tchim. Ó, B. Parabéns pra você. Benício. Ah, que coisa mais linda. Parabéns pra você. Bem... Very useful. Är bem. Ah... Tchim, tchim, tchim. Er... Er... Ah... B. B... Chama ele Meu pintinho amarelinho Tá sério Cadê o veninho? Cadê o veninho? Cadê o veninho? Vai B, bate palma Parabéns pra você Nessa data querida Parabéns pra você Vai ter Não, eu tenho que atrás de alguém Não, o dia que me deu bem Então se você for Ficar sobre verdade Vai bem Sente que tá feliz Vai ter Você tá feliz? Eu não vento muito assim Eu te sigo por muito tempo Eu te sigo por muito tempo Ah não Ela fez Tra-la e clica, tra-la e clica, tra-la e clica Deve ser Bé Muito difícil Essa é a minha vida De famosa Parabéns para você. Para a câmera, mas tem. Azul. Ai, meus amores. Que beijo. Que beijo. Ele vai ficar mais. Não, não, não. Ai, que lindo. Não, guarda a mão, vai lá. B. Chama ele, chama ele. Ai, que lindo. Cadê o B? Benício. Bate seu carro. Bate seu carro. Foi uma vez, fica. Cadê o B? Cadê o B? Azul. Benício. Cadê o B? Azul. Ai, meu Deus. Cadê o B? Azul. Vê. Ele tinha esquecido. Cadê o B? Azul. Cadê o B? Azul. Oi, minha. Ele está fazendo o sai. Me abaixando. Cadê o Benício? Azul. Cadê o B? Azul. Vê. Azul. Brrr. Ele ficou tão linda. Ai, minha. Cadê o Jô? Gente, já chegamos lá do ensaio, né? Lá da Silvana. As fotos vão ficar maravilhosas, gente. Ai, ficou tão lindo. Eu não sei qual que eu fiquei mais apaixonada. Se foi o dia das crianças, né? O cenário. Ou ele no Fusquinha. Ai, gente. Que coisa linda, né? E eu fiz um pedido aqui no mercado. Tô esperando chegar agora, né? Vou esperar chegar. Porque eu tô sem meu ajudante. Vocês já sabem. O Israel, ele que me ajuda quando eu preciso ir no mercado, fazer compra. Ou ele sempre vai comigo por conta das crianças. Ou ele fica com as crianças pra mim ir. E ele não tá podendo me ajudar no momento. Então, eu pedi aqui pelo aplicativo, pelo site. Daqui a pouco chega e eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que a compra, as coisas aqui de casa são divididas. Eu compro um pouco. A Lana compra um pouco. E a gente tá comprando realmente picado. Porque quando a gente tava fazendo compra mensal, a gente ia no mercado e comprava aquele tanto de coisa. E acabava estragando. Porque a gente come muito pouco. Então, algumas coisas acabavam vencendo. Tipo, da nona, essas coisas. Então, a gente começou a comprar menos coisa, né? Igual carne. A gente compra conforme vai acabando. Aí eu nem pedi. Porque tem frango, tem carne aqui ainda. Filé mignon. Fruta também. Eu pedi só banana. E tem ainda banana aqui. Tem maçã, tem goiaba. Aí depois a Lana vai comprar outras coisas. Aí a hora que chegar eu mostro pra vocês as coisas que eu comprei. Olha, gente. Chegou as coisas do mercado. Como eu falei pra vocês, eu tô tendo que pedir assim, né? Pela internet. Porque o Israel não tá podendo me ajudar no momento. Tá viajando. Ele que me ajuda, né? Que vai no mercado comigo. Pra eu ir fazer compra. Pra já trazer no carro. E por conta das crianças. Eu sozinha com dois, não tem como, né? Aí eu vou abrir e vou mostrar pra vocês as coisas que eu pedi. Eu pedi pouca coisa. De carne mesmo eu não comprei. Porque a compra é dividida, né? Eu compro um pouco de coisa e ela não compra outro pouco. Aí, como já tem carne aqui também, eu pedi só o que tava faltando. E umas coisinhas extras. Ó, aqui. Pelo que eu tô vendo, veio coisas de limpeza, de higiene, né? Mas eu vou tirar tudo da caixa e vou mostrar pra vocês. Olha, gente. O pano da mesa tá rasgado, tá? Porque ele é velhinho. Mas, enfim. Coloquei aqui só pra mostrar pra vocês. Nessa caixa, veio essas coisas. Ainda tem duas caixas e outras sacolas lá na sala. Que eu vou ir pegando e guardando aos poucos. Comprei essa caixa de sabonete que vem em seis unidades. Ainda tinha, acho que, quatro aqui em casa. Então, peguei só seis. Peguei duas pastas dessa daqui pra gente experimentar. Que eu nunca usei dessa. Eu compro uma da Kogat, anti-tartro. Mas eu não achei ela no site. Então, eu comprei essa daqui. É, bucha. De limpeza. Essa aqui vem quatro. Peguei esse aqui. Também. Pano multiuso. Vem sete. É, uns cílios. Que não é de higiene, né? Mas eu vou gravar uma aqui e aí responde. E eu tava sem cílios. Benício tirou tudo o meu. Do alongamento. Essa escova de dente aqui. Não é pra mim. Mas, enfim. Esse antitranspirante. É, dois sacos de lixo. Um de 30 litros, um de 50. Esse produto aqui, pato. Pra limpar o banheiro. Esse aqui pra limpar o fogão. A cozinha, né? Mais o fogão. Desengordurante. Esses saquinhos aqui, plástico. Eu não sei se comprei certo. Mas eu vou abrir pra ver. É, cinco detergentes. Só compro desse aqui, IP. Transparente. E peguei dois. Como tamanho família. Que é dois quilos e duzentos. Peguei dois desse normal. Não peguei o infantil. Porque ainda tem aqui em casa. Das crianças ainda tem uma caixa. Então. É mais esse aqui que eu uso pra tudo, né? Que é roupa nossa. Que é adulto. É. Toalha. Pano de cama. Lençol, cobertor. Então, acabo usando mais. Gente, o restante das compras. Né? Das coisas que eu pude lá no mercado. Vou mostrar pra vocês. Pedi esse salgadinho aqui. Dois pacotinhos dessa bolacha. É. Cinco barras de chocolate. Duas alpino. Duas de shot. E essa souffler. Banana. Limão. Duas caixinhas de leite. Esse cappuccino aqui. Que eu gosto de tomar ele. Comprei cinco suquinhos pra Maitê. Depois a Lana vai pegar mais no mercado que ela trabalha. Porque a Maitê gosta mais do de uva e não tinha. É. Seis miojo. Peguei quinze todinho. Esse outro pacote de salgadinho aqui pra Maitê. Vem cinco. Ela já pegou um. Pão. Pra gente comer amanhã cedo. Papel higiênico. Peguei esse aqui que vem vinte e quatro. É. Papel toalha. Um chamito. Uma bandeja desse da Nona aqui que eu gosto. De coco. E de morango, né. E um pacote de pão de queijo. Só essas coisinhas, gente. Deu quase quinhentos reais. Praticamente quinhentos. Vou pôr a notinha aí na tela pra vocês verem. Gente, é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui, hein. Pra mim conseguir gravar outro ainda hoje. Vou aproveitar agora a noite. Fazer as crianças dormirem. Gravar uma aqui e responde. Faz tempo que eu tô prometendo. E não trouxe ainda. Esclarecendo várias dúvidas de vocês. Uma que vocês estão me perguntando há meses. E até hoje eu não respondi. O porquê eu tirei a Maitê da escola. Eu vou esclarecer tudo no próximo vídeo, tá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixa o like aí pra me ajudar. Se for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E me siga lá no meu Instagram. Que é arroba Berninho Oficial. Tá bom? E é isso, meus amores. Beijão. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.